Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô começando mais esse vlog pra fazer um tour do meu Community College, o Hillsborough Community College Eu quero mostrar pra vocês aqui como é o college e tudo que tem aqui, vou tentar mostrar o máximo que eu conseguir, né? Como eu não estudo mais aqui, não sei se vai ser possível mostrar muita coisa, assim, de sala, essas coisas, mas a parte de fora eu consigo mostrar pra vocês Então aqui na frente do Community College tem o estádio do Buccaneers, tá vendo? É bem legal, eu vou vir aqui ver um jogo depois e vou mostrar pra vocês como é lá dentro Então vamos lá, começando aqui, né? Como eu mostrei ali, ó, é o estádio do Buccaneers E aqui é o prédio de Nurse Então tem esse prédio aqui que ele, só os estudantes de medicina, né? Essas coisas estudam aqui E ali também tem uns offices que é de financial aid, pras pessoas que pegam bolsa de estudos ou empréstimo estudantil, né? Que aqui nos Estados Unidos tem bastante isso, pros americanos Aí aqui nesse prédio, onde vai ter o International Office, que vocês vão vir, né? E aqui é a bookstore, onde eu trabalhava, bem aí dentro Então eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês o prédio e onde é o International Office Aqui na parte de baixo, então, tem um Starbucks aí dentro, pra quem quiser E tem umas mesas ali de ping-pongue, pessoas que ficam estudando e jogando Aí aqui, ó, eu vou subir, é lá no terceiro andar Onde eu me achava Aqui no segundo andar tem a conexão aqui pra o outro prédio Então, você pode sair aqui E aqui na frente é a biblioteca No Learning Resources Center Ali é o prédio de Nursing, que eu falei pra vocês Nursing não, né? Nurse E aqui é um prédio com aulas de Humanities, né? Humanas E aí só vai continuando até o fim, ó É o prédio com aula de ciência, né? Matemática Então aqui, vamos ver Se eu consigo entrar na biblioteca pra mostrar pra vocês Então aqui, vamos ver Obrigada Gente, dentro da bioteca lá eu não podia falar, né, porque é uma área de silêncio, então no segundo andar é uma área mais reservada, para quem não quer barulho nenhum, aí tem aquela exposição de artes e tudo, no primeiro andar tem a parte para você imprimir trabalho, computadores, tem os tutors, né, que se você precisar de ajuda em alguma tarefa, alguma coisa, você vai lá fazer com eles, então é um lugar legal para eles lerem os seus essays, sabe, antes de você entregar para os professores, eles dão uma olhada, então eu vim aí bastante para fazer isso. Então aqui no terceiro andar tem sala de aula, aqui tem um lugar só para o homem, para os estudantes esperem estudar, e ali no negócio de vidro é onde é o International Office. Então aqui é o International Office, onde você vai vir, né, para falar com os advisors. Aqui é uma sala, uma sala fechada, não consigo mostrar, mas é assim as salas, tá vendo? Aí saindo do prédio aqui, tem esse outro prédio, que ele é novo, esse aqui eu nunca vi, ele é novo, tipo, ele é para estudantes de medicina também, para ser, como é que fala, é, esqueci o nome agora, para médicos, para médicos. Aqui tem uma área de estudo, que vocês põem as redes ali. Aqui é o prédio de ciências, que eu falei para vocês, tá vendo? E aqui, se eu não me engano, deixa eu ver. Aqui é uma parte de trás, aqui, assinamento. Aqui na parte de trás do Social Humanities, né, o Building, tem o Honours. Então é aqui que você vai vir, se você quiser fazer parte do Honours. Aí tem a salinha aí dentro. E aqui, nesse fundo aqui, tem um dentista, dentro da faculdade, que são alunos, né, que estão praticando. Então, se for coisa simples, tipo, eu vim aí fazer uma limpeza nos dentes uma vez, e eles cobram super barato, porque os alunos estão praticando. E aqui, nessa porta aqui, é a do SGA, do SGA Student Government. Então, eles têm um office ali, e você pode fazer parte, saber o que está acontecendo na faculdade ali com eles. Tem vários eventos também. Aqui é o Public Safety, então se você precisar falar com segurança, é aqui. Aqui entra para a library, e tem o mail, se você precisar mandar alguma carta, você pode mandar. Aqui tem um mural bonito. E aqui é a academia, para os atletas, né, os atletas que podem treinar aí, a gente não pode. Então não pode entrar. Mas é bem pequenininha a academia, eu já vi. Aqui é onde normalmente acontece a maior parte dos eventos que eles têm aqui no college, tipo, de início do semestre, essas coisas. Ali atrás, é onde tem as quadras para os atletas. É o prédio lá. E aqui é a cafeteira. Então, onde as pessoas vêm almoçar, né, comer alguma coisa. Então, como eu falei para vocês ali no fundo, tem as quadras, não sei se dá para ver. Aqui é uma quadra de tênis, eu acho. E aqui é a cafetaria. E aqui é o prédio que eu vi para vocês, do Student Service. Que é onde você vê o Financial Aid e essas coisinhas aqui. E eles também têm alguns auditórios, então, tem alguns eventos que acontecem aqui. Tá vendo que é o auditório? Olha lá, aqui também você pode vir pagar, né, a faculdade. Então aqui é a linha de programa com admissions. E aqui é para você pagar, tá vendo o cash? Aqui dá para ver melhor o estádio. Como está pertinho, é só atravessar a rua para chegar no estado. Aqui é a parte que eu fui manter o laguinho. E o estacionamento, né. Eu tenho as quadras unidas por aqui, esses laguinhos aqui. Bem atestados, assim, do colo, gente. E ali na frente tem uma polícia. Então eu quero mostrar para vocês, ó, agora. Indo em frente ali, é onde eu morava. Então eu vou mostrar para vocês, ó, certinho. Então eu vim andando, tá vendo? Você vem andando aqui, tu. E ali na frente são as casinhas. As casinhas não, né, são apartamentos. E parece casinha. Então é aqui, ó. Tá vendo? Esses são os apartamentos. Eu não consigo entrar lá porque eu não conheço mais ninguém que morar de dentro. Mas é assim as casinhas. Então esse é o nome. É Hawksman. Ele é associado, tá vendo? Com o próprio Hawksman. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sei que foi rapidinho. É porque o comigo no colégio já é pequeno mesmo. E tem muita coisa que não dá para mostrar, né? Assim, é tudo repetitivo. As salas são tudo iguais e tals. Mas espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu vou responder. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é que a avenida, né, do Community College, ele tem muita coisa. Então tem muito restaurante, tem o Walmart, Target, que são supermercados, né, aqui. E tem um shopping. Literalmente do lado também. É o shopping internet normal, que eu adoro shopping. É o melhor shopping que tem aqui em Tampa. E... Então é tudo pertinho, sabe, para vocês. Dá até para ir andando para alguns lugares. Já fui muitas vezes. Eu tinha uma bicicleta quando eu morava lá. E ia de bicicleta, assim, no Walmart. Para academia, sabe, essas coisas. Então é gostoso. Ali é a área que está localizada e muito boa, né. E tem o estádio do Buccaneers na frente também, para, de repente, ver algum jogo, alguma coisa legal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!